Armas em posição! Não quero nem saber, filha da puta! Acabou em primeiro roubado já! Segundo, terceiro... Fala no teu cu também! Aqui você! Cai! Granada explodiu! Troquei a metralhadora no ar! Toma, headshot! Puta! Ué, quem? Quem me mata? Ah! Vou morrer! Peguei! Haha! Tá na hora de morrer você, seu merda! Cabecinha, 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 cabecinha... É! Cadê o outro, filha da puta? Não achei ainda não! Peguei! Já morreu todo mundo? Já morreu todo mundo? Eu só tentei! Senhor Bronco, abençoe! Só na vida boa! Foi só uma chance de ter de vermelho! Foi um acústico! Foi um acústico! Só um acústico! Foi um acústico! Foi um acústico! Foi um acústico! Se eu estivesse por mais tempo, a fogo me derrubou! Olha pra mim, eu fui contratado para proteger duas pessoas, uma estava sendo colocada em uma caixa, a outra estava sentada em sua mesa com uma arma na cabeça, e a companhia que tinha seu logo no meu pagamento estava se caindo no topo da minha cabeça. Você, você está aqui. A criança não conseguiu, f***, eu tive que fazer esse corpo-lootin-coward pagar. A gente não conseguiu, não conseguiu. A gente conseguiu, a arma foi mais do que apenas uma experiência. Só pra ter certeza? Me coda, f***! Eu estou fazendo a cobertura! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou vindo. Eu não sei. Eu não sei. Eu digo, tenha aprendido. Eu acho que sim. Eu deixo o tipo de泡, o time de ensino pode. Ai que lindo! Espírita! Ah malda sua mulher! Apenas! 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 Opa! O cara é de vio de 3 tiros, velho! O que? Apenas! Acabou! Porra, eu sozinho! Os 3 caras ali não conseguiam empurrar eu sozinho aqui. Apenas! 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 So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. S Purr Yesis. E-mustatいます! Saudita E-mustatine!